O PBO vai tentando colocar uma pressão nessa roca do meio Olha o Hanabi, no meio de todo mundo Já tentou silenciar geral O PBO botou as pernas, o tapete não puxou ninguém Porque desceu, foi pala dos saques do outro lado Pra tirar a eliminação em cima do Sky Bart E agora, somente o Brucer pra buscar uma eliminação E tentar devolver alguma coisa O PBO, olha o Jackpot, falou não, obrigado, flechei Agora, fica o Rios aqui pra trás E o Jackpot vai fazendo o que pode O Rainbow tira a eliminação E vem com tudo nesse jogo Ele tá 5-0-2 Agora, vamos ver Chegar a data em um ano O Hanabi mais uma vez pela lateral O fleche pro chão, acabaram pegando Ele vai no meio de todo mundo, tenta silenciar Mas imediatamente destruído Solta a bala mais uma vez Eu tô vendo um replay da jogada anterior O Rios aqui vai acabar sendo destruído É eliminado também Fica um double kill na mão do Rainbow 4x5 novamente Enquanto isso, a Fiora tá lá no topo, puxando, tranquila O Santos mais uma vez começa a responder É barão sendo feito O Hanabi chegou Já colocou aquela sentinela vermelha Vai chegar o teleporte de quem? É tanto do Sky Bart quanto do Bruce Vai indo pra base do outro lado O Jackpot E vai soltando o bar Por enquanto a CNF Pra poder comprar espaço e tempo O Rainbow vai tentando tirar uma eliminação Foi o Rock à frente Cataclisma também é utilizado Do outro lado O Jackpot agora Vai tentar achar o PBO Já foi embora o Hanabi dessa vez E o Rainbow vai chegando junto Não existe Saída e escapatória É double kill na mão do Rainbow Tava um pouco indeciso ali Se fazia ou não o barão Se ia ou não ia Foi o Rainbow pra um lado O Ryoga foi pro outro Mas no final deu certo Conseguiram a iniciação Eliminaram o PBO Eliminaram o Hanabi Vamos ganhar esse reset Que tá tranquilo também Porque tem dragão infernal bem próximo Olha, chegaram do outro lado do Bruce Tentou postar por ali o Rainbow Que tava chocando a sentinela Não deu O Zack já foi embora Vai acabar cedendo esse barão O Sky Bart não tem pra onde ir E é mais uma eliminação Na mão do Rainbow Tá faltando pra One apertar tab O Victor tá muito forte Não pode tentar botar a cara assim E o mapa um pouco mais aberto É muito mais interessante Pro Santos nesse momento E eu vou te falar o seguinte Foram as barricadas Todas dessa torre Em cima Olha o Ryuzaki aqui no meio O Rainbow vai tentando sair No último segundo O escudinho vem mandando ele Vivo Vai tentando tirar a eliminação Em cima do Bruce Ele sai vivo O Ryog agora Vai buscar o Shun Já neutraliza por ali o Ryuzaki O Rainbow tá conseguindo segurar a onda Ele não deixa o Brucer Dá o Shun Não deixa ele empurrar essa wave Pra baixo da torre Pra ele poder sair Então ele tá completamente preso aqui O Rainbow tá justamente farmando Farmando bem Crescendo no jogo É como o Dudu comentou Quanto mais o relógio vai passando É bom pro time do Santos A T1 já criou Criou algumas situações Já precisa transformar em mais recursos Pegou Out já tá no chão Vai tomando choquinho Aqui no circuitão O Bruce Tá pegando fogo Eliminação Fica na mão do Rainbow Foi solado